Vou melhorar. É isso, caralho. Não tem como, velho. Eu olho assim, o único que eu respeito é o Black Viper. Ah, porque é brabo. O Black Viper tá lá. No máximo, dois por dia. Eu falei, não, vou tomar um só, porque eu já entrei na furada e me fodi mesmo. Não, é forte. Acei o mal, porque é efedrina, né? Não dá. Efedrina é direto no coração, né? Eu fiquei passando mal mesmo e falei, não, não dá. Aí esse aqui não dá pra brincar. Sim. Agora o resto... Vamos que vamos. O ré, é o único que eu respeito é esse. O resto, pegui. É. Toma um, me dá oito. Oito, caralho. Qual foi a maior doideira que você já fez em vídeo? Foi o pré-treino? Foi o pré-treino. Ou mais? Teve alguma outra que eu não lembro. Não, foi 20 doses de Venom que eu tomei. Ah, não, não é possível. 20 doses de Venom. Mas e aí, velho? Ah, eu fico muito... Eu acredito que isso... Que deva existir algum bloqueio, porque... Porque não é possível. Era pra eu estar morto. Então. Meu Deus. Tipo assim, Rivotril, se você toma muito, ele não faz efeito. Ah. Eu acho que o corpo funciona desse jeito. Tipo assim, algo com muita abundância. Tipo assim, esse cara quer se matar. É, eu vou cortar. Vou cortar essa porra. Tira de gira, Lívia. Não faz sentido. Ele tá maluco. Eu acho que o corpo deve ter algum mecanismo que a gente desconhece, que o excesso, um excesso descomunal... Já vai embora. Você não sente a pegada do negócio. E você tomou 20 doses e foi treinar? Fui treinar. E o treino? Cara, assim... Cabuloso. Fiquei no mesmo pump como se eu tivesse tomado dois. Ah, entendi. Entendi. Não deu aquele... Tal. Fiquei alucinado, mas... Nada de surreal. Aí eu falei, porra, então tipo assim... Não compensa você tá tomando achando que vai ficar cada vez mais louco, porque isso não funciona assim. Dois já te deixa num grau ideal. Forte demais, velho. E tomar três não vai passar daquele grau. Quatro não vai. Cinco... É, ele tá gostando muito. É, tá gostando. Tá gostando, Lévia? Ele nasceu por causa disso também. Então, tipo assim, a maior loucura que eu já fiz na época do Jack 3D, há muito tempo atrás, eu tomei 10 doses. 10 doses. Não, é, o pessoal no Super Chat tá pesando nisso. 10 doses. Pra você relembrar essa história. 10 doses. Porque... É, eu ia até te perguntar. Antes, eu lembro desse vídeo. Porque isso foi muito marcante. Porque saiu na TV, que o moleque tomou... Morreu. E morreu. Jogando bola, lembra? Isso! Morreu, ele fartou no campo. Ele tomou, acho que duas ou três. Nem foi muito. Foi três doses que ele tomou. Fala lá, e mano, você que não sabe o que é um Jack 3D, era um pré-treino desse tamanzinho, que você tomava um scoopzinho desse tamanzinho. É na época do DMA, porra dessa. DMA, é isso. Não tinha no mercado, e eles vieram com esse bagulho louco. E era pancada. Imagina o cara que teve a ideia e falou, não, vem comigo. Vem pra TV. Toma aí, tio. Toma. Mas toma só esse aqui, só. Toma que você vai gostar. Acho que vai dar um pump aí. Vai, com certeza vai. Aí, eu lembro que saiu isso. E aí proibiu o bagulho. Ficou alucinado. Ficou feio no mercado. Ficou um mercado sombrio sobre o Jack 3D. Todo mundo queria, porque era top, mas a mídia fez um sensacionalismo. Muito forte. Tão cabuloso. Sim. Tão descomunal. Nego falando tanta doideira. É. Que eu falei, meu irmão, para. Aí que você fez o vídeo. Aí eu fiz o vídeo. Eu falei, eu fiquei com tanto ódio. Que eu falei, meu irmão, eu vou fazer um vídeo. Porque geralmente quando acontece isso, você fica com um pouco daquela dúvida. Você fala, pô, será que é mesmo? Sim. Você sabe que não é, mas você não tem aquele 100% de certeza. Tem sempre uma porcentagem que você fala, pô, isso é da merda. Sabe? É uma porcentagem pequena, mas você pode morrer. Pode, né? Pode. Pode morrer? Pode. 1% pode acontecer. Pode. É, 1%. Aí você fica sempre aqui. Eu acho que não, não. Mas tem uma porcentagem. Eu falei, meu irmão, não tem como. Eu, para treinar, tomava 5 na época. Nossa. Comecei com meio. Caralho. Na época dava uma formigação doideira. Não, e com o tempo tu vai se adaptando a parada. Ah, sim. Eu tomava 5 para treinar. Como essa porra morreu com 3? Falei, não, o cara já devia ser hipertenso. Ah, sim. Esse foi o grande sensacionalismo. Não é isso? Ele devia ter uma pré-disposição e deve ter tomado assim de uma vez. Porra. E foi fazer um futebol de alto rendimento, né? Isso. Tipo assim, jogar futebol é diferente de musculação. Completamente. Você está ali o tempo inteiro nos seus batimentos cardíacos muito elevados. Veio a 2 máximo, bum, batendo, 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 batendo. E ele tomou um estimulante tão forte. Porra. Com a pré-disposição. Porque ainda assim, o cara nem tivesse pré-disposição, ele só ia passar mal. Isso aí. Ia enjoar, ia ficar com o estômago ruim, de tanto, do excesso. Não ia ter problema. Mas aí ele, acho que faleceu, não sei se é por causa disso, mas na época tem a matéria. Se vocês jogarem, vocês vão achar. E aí Obrigado.